Então vamos começar nossas estudos. Capítulo 10 do livro Nosso Lar, No Bosque das Águas. André Luiz começa esse capítulo. Dado o meu interesse crescente pelos processos de alimentação, Lízias convidou. Vamos ao grande reservatório da colônia. Lá observará coisas interessantes. Verá que a água é quase tudo em nossa instância de transição. Curiosíssimo, acompanhei o enfermeiro sem vacilar. Chegados a extenso ângulo da praça, o generoso amigo acrescentou. Esperemos o aeróbus. Mal me refazia da surpresa quando surgiu o grande carro suspenso do solo, a uma altura de 5 metros, mais ou menos, e repleto de passageiros. Ao descer até nós a maneira de um elevador terrestre, examinei-o com atenção. Não era máquina conhecida na Terra. Constituída de material muito flexível, tinha enorme comprimento, parecendo ligada a fios invisíveis em virtude do grande número de antenas na tulda. Mais tarde confirmei minhas suposições, visitando as grandes oficinas do serviço de trânsito e transporte. Lízias não me deu tempo a indagações. Aboletados convenientemente no recinto confortável, seguimos silenciosos. Experimentava a timidez natural do homem desambientado entre desconhecidos. A velocidade era tanta que não permitia fixar os detalhes das construções escalonadas no extenso parque. A distância não era pequena, porque só depois de 40 minutos, incluindo ligeiras paradas de 3 em 3 quilômetros, me convidou Lízias a descer sorridente e calmo. Deslumbrou-me o panorama de belezas sublimes. O bosque em floração maravilhosa embalsamava o vento fresco de inebriante perfume. Tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas. Entre imagens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de auxilinas flores, deslizava um rio de grandes proporções. A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada em matiz celeste, em vista dos reflexos do firmamento. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem. Plantadas as espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga, a maneira de pousos deliciosos da claridade do sol confortador. Bancos de caprichosos formatos convidavam o descanso. Notando meu deslumbramento, Lízias explicou. Estamos no bosque das águas. Vamos parar um pouquinho aqui para comentar. Então, capítulo 10, né? No bosque das águas. Então, é um capítulo em que André Luiz começa a narrar um pouco da geografia da cidade espiritual, nosso lar. lar. Nós começamos também a entender o seguinte, uma coisa que deve ser, assim, eventualmente comentada nos nossos estudos, né? André Luiz, ao narrar a cidade de nosso lar, ele busca narrar de uma forma o mais formal possível. André Luiz tenta trazer a descrição do mundo extrafísico de uma forma bem humanizada. E isso acontece porque se fosse feito de outra forma, a obra teria uma rejeição maior do que teve. Então, muitas vezes, causamos estranheza os detalhes muito humanizados. Mas, na verdade, o mundo espiritual, ele é parecido, mas ele é diferente. E, inclusive, na nomenclatura, há coisas que, por não serem idênticas, lá no extrafísico, lá no mundo espiritual, os nomes são diferenciados. Só que André Luiz evita fazer isso. Ele evita ao máximo. É um cuidado que a primeira obra, e as outras obras isso também vai acontecer, para que a obra seja ocidentalizada e cristianizada ao máximo. Por que isso? Porque esses informes, eles são mais importantes do que os pruridos, pruridos personalistas, de querer levar toda a verdade. Todo o processo da revelação de nosso lar, mostra a seriedade do conhecimento espírita. Como a preocupação da doutrina espírita é levar as almas a um despertamento. Então, essa seriedade exige uma administração dos saberes. Presos ainda a uma educação essencialmente católica, brasileiros, latinos-americanos, a qual essa obra receberia o primeiro, teriam mais acesso, como é essa obra, nosso lar, eu acho que já ultrapassou os 500 mil exemplares. Vamos ver aqui, na edição que eu tenho, está no centésimo... não. É porque essa edição é comemorativa. Aí teria que vir uma outra edição. Bom, nessa outra edição aqui, que eu tenho, que é de 2009, a 60ª edição já está em 1 milhão e 740 mil exemplares. Isso em 2009. Como o ano que a gente está falando é de 2016? Outra coisa importante é o Arobos, né? É importante a gente entender que essa descrição que hoje a gente entende perfeitamente, na época, isso não existia. O livro é de 43, entre 39 e 43. Não havia tecnologia nesse sentido. Hoje, quando a André Luiz fala, você vê que já há projetos de locomoção no estilo trem, metrô, acima do chão, com levitação magnética. Esse projeto, esse tipo de locomoção já é utilizada desde os anos 60. Hoje a gente conhece. Na época, isso era completamente desconhecido. Então, o Arobos é, antes de tudo, uma antecipação científica. É uma profecia de algo que viria logo depois. Isso às vezes passa despercebido, né? Mas não existia nada nesse sentido na época que foi escrito, em 39 e 40. Toda a tecnologia surge posteriormente. Hoje já se fala com tranquilidade sobre essa locomoção aérea, tipo trilho, mas eletromagnética. Mas, na época, isso não era assim. Então, esse é o primeiro detalhe do Arobos. Então, a tecnologia que André Luiz está nos brindando, ainda que, vejam bem, é outro material. Não tem nada a ver com os materiais humanos. Mas a ideia tecnológica, o processo do Arobos é uma coisa que, na época, no mundo, ainda não se falava de trem-bala, nem de todos esses avanços que nós temos nessa área e que hoje estão aí cada vez mais tomando espaço e conta. Então, essa questão do eletromagnetismo, que hoje você tem trabalhos e projetos nessa área, serão avanços que um dia estarão implantados em todo o planeta. Um dia. Isso lembra a gente de que lá você tem uma realidade mais avançada que aqui. Lá, o mundo espiritual, ele é mais maduro, mais sério e tem avanços do pensamento, das ideias maiores do que aqui. Ele vai descrevendo, ligado por fios invisíveis, né? E o Arobos também, ele traz uma questão que, às vezes, é estranha, que é a questão da locomoção dos espíritos do mundo espiritual. Por quê? Porque a codificação, Kardec nos lembra, na revista Espírita, do ano de 1859, que Kardec aborda essa questão. Ele diz assim, enquanto nos arrastamos penosamente pela terra e nosso corpo pesado e material, o dos espíritos etéreo, vaporoso, transporta-se em fadiga de um lugar para o outro, rasga o espaço com a velocidade do pensamento e tudo penetra sem encontrar qualquer obstáculo material. Então, realmente, qual é o problema disso? O problema é achar que isso é para todos os espíritos. E não é assim que funciona. Em geral, os espíritos que falam na codificação, eles falam de espíritos que já estão desembaraçados das influências materiais. O espírito é em sua pujança. A gente tem uma descrição da famosa médium musical Rosemary Brown, a médium que psicografava sinfonias de vários grandes compositores. E uma vez, o espírito de Liszt, grande compositor, dizia para ela o seguinte, que o sistema que se movimentava no mundo espiritual era do teletransporte, que a pessoa viajava para um lugar ou para outro apenas pensando nesse lugar. Então, isso acontece. O que Liszt está falando é, basicamente, o que Kardec também relata. Você pode simplesmente desaparecer num lugar e aparecer em outro instantaneamente, numa viagem que parece transdimensional, né? Um teletransporte. Você tem a volitação, que é voar, né? Os espíritos conseguem, os espíritos mais desmaterializados conseguem se desprender da gravidade, a gravidade do planeta Terra não os afeta. E aí está o jogo de palavras que vai nos auxiliar para entender isso. Quanto mais materializado, mais o espírito está condicionado ao jogo do sistema terreno, planetário. Então, ele fica mais limitado. Essa limitação é um condicionamento interno, que, em geral, nas pessoas mais ou menos saudáveis, tendem a ir se desaparecendo com o tempo. Então, quanto mais tempo a pessoa fica no mundo espiritual positivo, de uma forma positiva, saudável, evolutiva, vai acontecendo essa desmaterialização. Não. Há um rejuvenescimento. Geralmente, nas colônias espirituais, as pessoas são mais jovens. É natural. Há um rejuvenescimento. A pessoa fica entre 20 e 30 anos, geralmente, ou até um pouco menos, entre 10 a 30 anos. A pessoa não fica com a aparência de velho, dificilmente, né? A não ser quando ela queira se mostrar assim, por algum motivo. Então, você há um descondicionamento das ideias da matéria. Quanto mais o espírito é materializado, mais ele tem dificuldade desse desembaraço, da volitação. Além disso, você tem a dificuldade vibratória. Há vibrações. Quanto mais denso for o local, mais dificultoso é, para os espíritos que não têm pleno domínio do pensamento, se transportar com facilidade. A gente, às vezes, fica pensando, será que não é só uma questão de eu querer? Não, não é. Revolução, a gente não consegue maquiar a evolução. O tempo de construir a evolução é agora. Revolução é algo íntimo. O tempo de se desembaraçar das ideias materiais é agora. Agora, as ideias materiais estão incrustradas na nossa personalidade, de tal forma que nós, quando desencarnamos, levamos essas ideias. Então, é possível que todos nós nos teletransportemos de um lugar para o outro em milissegundos. É possível. Só que isso não é o curriqueiro às almas vulgares. É possível que a gente conquiste isso ao longo de um espaço de tempo até relativamente curto. E é possível que a pessoa entre no intervalo de uma encarnação e outra, ela não consiga volitar. Antes de volitar, ela já está renascendo. Então, essas gradações, elas são variadas. Colônias de transição, como o nosso Rá, possuem veículos. Por quê? Naquele nível vibratório, os espíritos que ali estão, na sua grande maioria, não conseguem ter esse domínio do teletransporte. Como elas precisam manter uma vida ordinária, para se transportar, eles utilizam algum veículo. Livros do século XIX já falavam de carruagens. Muitas vezes, esses veículos espirituais, esses veículos astrais, podem ser confundidos com discos voadores de outros planetas. Lembro que, num evento que a gente participa há muitos anos, numa comérgica, no Orsina, no Colégio Orsina da Fonseca, muitas pessoas viram, foi um processo... Eu não vi, né? Infelizmente. Mas, pessoas, muitas pessoas viram, no meio da quadra do Orsina da Fonseca, lá na Tijuca, durante a comérgica, uma nave arredondada pousar. Só que, quando saíram, quem saía eram espíritos, trabalhadores espirituais, que estavam ali, labutando. Então, vejam bem, dentro do contexto de uma comérgia, várias pessoas tiveram essa mesma evidência. Ou seja, várias pessoas perceberam essa chegada dessa grande nave. Mas não eram necessariamente extraterrestres. Poderiam até ter extraterrestres ali. Mas não eram extraterrestres. O que eram o quê? Trabalhadores espirituais. Esses veículos permitem que sejam trazidos para os ambientes de estudo, de reflexão, de meditação, almas, espíritos, que ainda não conseguem ter esse domínio. Além de trabalhadores de mediana evolução. À medida em que se trabalha no bem, eles vão se depurando. Mas vejam bem, o trabalho no bem com o amor. Coisa que boa parte da nossa sociedade ainda tem dificuldade de realizar. Executar tarefas com amor. O que nos espiritualiza é o amor, a boa vontade, a fraternidade. Como nós temos profundas dificuldades, você entende por que ainda existem transportes. Os mais variados. O aeróbus é só mais um tipo de transporte. Agora, isso, na medida em que se evolui, isso acaba sendo desnecessário. Ainda que a pessoa esteja mais ou menos bem, quando ela vai para locais mais pesados, muitas vezes, ela usa veículos. Porque o gasto de concentração, de energia que ela precisa para se manter é grande. Então, às vezes, é dado um veículo. Olha, tem espírito que não consegue usar telepatia. Lá, a telepatia, para pessoas medianas, é mais ou menos comum. O espírito não fica mexendo a boca. Assim como a volitação. Mas os espíritos, principalmente aqueles mais terra-terra e os recém-desencarnados, eles estão condicionados. Eles estão condicionados. Estão procurando ainda equilibrar o pensamento. Então, é todo um processo gradativo. Quanto mais tempo a pessoa estiver num local espiritual saudável, mais ela terá para se recuperar. O problema é que muitas vezes nós temos que voltar antes da plena recuperação dessas coisas. Devido à urgência do renascimento. E a própria vontade de você querer se desembaraçar desse acrisolamento da matéria nos estimula o renascimento. Entende? Saber que a gente pode e não está conseguindo. e aí os mentores dizem, olha, a forma mais rápida para você conseguir se desembaraçar disso é renascendo. Aqui você vai conseguir, mas talvez o tempo terreno que você vai gastar com isso é muito mais longo. Então, muitas vezes o espírito acaba optando por renascer. Mas é verdade, sim. É possível rasgar o espaço e o tempo na velocidade do pensamento do teletransporte. É possível, sim. E um espírito superior pode fazer isso com outro tranquilamente. Tranquilamente. Eu me lembro agora do Harry Potter, do aparatamento. Isso acontece. Mas o que não acontece é que com espíritos ainda muito terra-terra nós temos aqui que nos espiritualizar mesmo. Entendeu? O que André Luiz está dizendo para nós em rápidas palavras é o seguinte, existem transportes no mundo espiritual. Existem variados tipos de transportes. Eu me lembro que o Mileco, que é um médium sério aqui do Rio de Janeiro, deficiente visual, já desencarnado, ele estava na Tijuca, na Praça Santos Pena, e ele viu um veículo astral através da vidência dele. Ele era cego, mas ele tinha vidência. E ele viu esse veículo e ele pensou que era um disco voador. Quando ele olhou bem, na verdade não. Era um veículo de transporte de espíritos. Um veículo que estava flutuando assim pela Praça Santos Pena, na Tijuca. Então vocês vejam que isso, na verdade, é muito comum. O problema é que nós não conseguimos perceber. Nós temos ainda uma visão limitada dessa multidimensionalidade, dessa realidade extrafísica que está nos cercando e nos permeando de todos os lados. À medida em que nós aprofundemos o nosso interesse nessas temáticas e aprofundemos a nossa fraternidade e o nosso desejo de assistir o outro, nossas percepções espirituais começam a se tornar mais nítidas. E a própria compreensão dessa dinâmica também ela fica mais clara. E ele fala oficinas do serviço de trânsito e transporte. Curioso, né? E aí a gente fica pensando oficinas do serviço de trânsito e transporte. Provavelmente, eu estou dizendo provavelmente, né? Porque a gente está falando sem conhecimento de causa. mas provavelmente é o local onde esses trens, essas viaturas ficam armazenadas, né? Provavelmente. E aí ele fala, dá uma ideia para a gente do tamanho dessa comunidade extrafísica chamada Nosso Lar. Ele diz que a velocidade do aeróbus era tão grande que ele não conseguia fixar a imagem. Isso significa uma alta velocidade. Uma velocidade altíssima. E mesmo assim, nessa velocidade altíssima com paradas, né? Demorou 40 minutos. Então a gente começa a perceber que o plano piloto central que inclusive é a capa do livro Nosso Lar que é a imagem feita para o filme esse plano piloto central não é toda a cidade de Nosso Lar. Esse plano piloto ele não é toda a cidade de Nosso Lar. A cidade de Nosso Lar ela é bem maior do que esse plano central que a gente está acostumado a ver por causa do filme. a cidade se estende em um tamanho imenso o que de certa forma mostra que Nosso Lar é uma cidade espiritual diferente das muitas que a gente já tomou assim consciência de que existem. Muitas comunidades espirituais são pequenas são vilas são locais de dimensões bem estreitas limitadas comunidades com cem duzentas mil pessoas bem mais reduzidas Nosso Lar ela é uma metrópole astral é uma metrópole do mundo espiritual e isso nos leva para uma noção de megalópole megalópole é um conceito eu vou falar aqui me perdoem os entendidos conceito de expansão das cidades que nós temos por exemplo Rio de Janeiro e que a expansão das cidades levariam as cidades a se unirem geograficamente então por exemplo você tem uma grande megalópole que é a grande São Paulo são várias cidades é São Paulo e todas as cidades que a envolvem e você tem uma grande megalópole que é aqui o grande Rio de Janeiro o grande Rio em que você não vê uma solução de continuidade nem mesmo entre Rio e Niterói você uma vez pegando o carro você não vê a transição entre Rio Niterói São Gonçalo Rio Niterói São Gonçalo São João de Meriti todas as cidades aqui em torno do Rio há uma contínua você andando pela Dutra você andando pela Washington Luiz você andando pela Avenida Brasil você andando pela BR-101 você vai a gente vai vendo que há uma contínua o contínuo de casas e edificações parece uma coisa só então a tendência das cidades nesse momento é da megalópole a previsão havia uma previsão de que Rio e São Paulo iriam ser uma imensa extensão urbana já seriam não aconteceu graças a Deus porque preservou a Mata Atlântica e tudo mais mas de qualquer maneira entre Rio e São Paulo a gente indo pegando a estrada daqui para Rio e São Paulo a gente vê que os intercursos os intervalos de zonas não urbanas são cada vez menores são cada vez menores e nosso lar pelo que a gente está percebendo ele tem uma uma configuração de megalópole astral mas se isso é de fato assim ela tem uma outra função que é totalmente diferente das cidades das cidades físicas que é expandir a reurbanização espiritual do ambiente que se localiza nosso lar é estranho falar isso né mas nós precisamos entender que o processo do planeta é de crescimento de evolução então nosso lar ele não é apenas uma cidade mas nosso lar busca pouco a pouco agregar dentro das suas fronteiras uma limpeza espiritual dos ambientes as cidades extrafísicas de transição elas não são cidades estáticas que visam um determinado projeto existem mesmo cidades espirituais que muitas vezes elas existem apenas para elaboração de um determinado projeto específico que será feito em 100 200 anos no planeta terra uma vez aquele projeto específico terminado muitas pessoas que estavam ali já reencarnam e a cidade praticamente se esvazia nosso lar não tem esse projeto porque ela é uma cidade de transição então a tendência dela é urbanizar reurbanizar extrafisicamente as regiões espirituais de transição avançando por dentro do umbral e iluminando essas regiões então por isso que é uma cidade imensa por que? porque cada vez mais as pessoas estão conseguindo atingir essas cidades espirituais de transição nosso lar é uma grande coletadora de desencarnados ainda com altos traços de imperfeição e de humanização ao contrário do que a gente imagina mas a gente pode olhar para o mundo que a gente vive nós ainda estamos muito 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 densos presos emocionalmente a nossas paixões a nossos medos a nossos passados presos emocionalmente a uma série de hábitos bem materializados que não permitem que nós possamos dar grandes voos espirituais um pouco de disciplina um pouco mais de dedicação um pouco mais de amor um pouco mais de serviço ao próximo nos faria desvencilhar disso com certa rapidez o problema é a gente quer então essas cidades de transição elas são cada vez mais necessárias porque cada vez mais você tem pessoas que estão se melhorando então então a primeira coisa que a gente queria falar sobre essa coisa da extensão de nosso lar era isso então ele continua estamos estamos no bosque das águas temos uma das mais belas regiões de nosso lar trata-se de um dos locais predilatos para a excursão dos amantes que aqui vem tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências da terra a observação ensejava considerações muito interessantes mas Líseas não me deu asas a perguntas nesse particular indicando o edifício de enormes proporções esclareceu ali é o grande reservatório da colônia todo o volume do rio azul que temos à vista é absorvido em caixas imensas de distribuição as águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui em seguida em seguida perdão reúne-se novamente abaixo dos serviços da regeneração e volta a constituir o rio que prossegue o curso normal rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a terra então aqui nós podemos comentar que é lógico que se você tem uma comunidade espiritual um número imenso de habitantes talvez um milhão de habitantes talvez até mais é lógico que os planejamentos reencarnatórios eles antecedem a uma é uma comunhão é uma comunhão é um enamoramento a traçar planos né de reparar relacionamentos que serão feitos aqui na terra esse processo ele é nobre então ele ele não guarda as características vulgares do ficamento do namoro do tá por tá né então não são todas as pessoas que terão isso e ao terem obterem isso há uma grande possibilidade desses relacionamentos serem relacionamentos com sucesso em que realmente haja os valores espirituais de amor fidelidade companheirismo respeito a construção de relacionamentos aqui na terra bem sucedidos o que nos remete a questão sobre as promessas e efetivamente o que é feito mesmo como é um distrito de transição as pessoas que lá estão são pessoas ainda muito humanas então o ambiente extrafísico limpo auxilia a se ter mais clareza de raciocínio e entendimento então quando você está numa cidade como o nosso lá em que o ambiente espiritual é limpo em que não há as interferências tão grandes do ruído dos conceitos humanos e quanto mais a pessoa fica lá mais ela vai penetrando em valores mais universais é lógico que uma vez lá as promessas os entretenimentos e mesmo o afeto entre as pessoas entre os casais eles serão mais lúcidos e mais claros o que não significa que uma vez chegando aqui reencarnados e uma vez estando conosco mesmo com a nossa bagagem pessoal e com uma série de influências positivas e negativas que vão estar nos influenciando desde a gravidez desde estarmos no útero de nossa mãe de que essas promessas elas serão cumpridas num outro livro de André Luiz ele nos dá um vislumbre de que raríssimas pessoas conseguem concluir com sucesso todos os projetos que foram feitos antes de nascer são os completistas nós apesar disso devemos nos esmerar na busca do completismo e vejam bem uma vez que isso seja algo que realmente nos interesse nós precisaremos dotar nossa vida de algumas questões que são importantes o primeiro é uma seriedade com o tempo que nós temos na terra o segundo um enamoramento pela vida ao contrário do que a gente possa pensar muitas vezes as imposições culturais os medos os receios as angústias as influências negativas as obsessões os vícios as paixões as carências nos fazem tomar uma série de decisões equivocadas que vão tirando a motivação pela vida essas micro desmotivações a gente não percebe muitas vezes mas elas são estimulantes para que nós caiamos na distração a distração é um pouco do mal desse mundo a distração é justamente uma alternativa que a gente cria para lidar com as frustrações da alma então o que nós precisamos entender é que o processo de individuação o processo de crescimento exige que nós sejamos coerentes com a nossa consciência e nem sempre nós estamos lúcidos para entender todas as implicações que isso envolve e muitas vezes nós ainda estamos presos a um pensamento religioso medieval e muitas vezes nós estamos presos a um hedonismo a uma busca pelo prazer que se propõe como felicidade então tudo isso cria para nós que estamos encarnados uma profunda dificuldade de cumprir metas que nós nos comprometemos antes de nascer metas essa que nós temos pouco acesso a nível consciente todo esse processo todo esse processo das metas elas estão arraigadas no nosso íntimo guardadas na nossa personalidade e não se mostram elas geralmente são muito veladas por que que não se mostram porque nós precisamos conquistar esse espaço nós precisamos conquistar esses valores então vocês vejam que o problema das promessas elas tem uma relação direta com a falta de lucidez quando a pessoa está aqui nossa visão quando está aqui fica muito preso a aparência física ao prazer imediato aos condicionamentos culturais então eu posso dizer para vocês que muitos relacionamentos sequer acontecem porque nossas decisões acabam abortando nós acabamos nos encontrando nos relacionando nos envolvendo com outras pessoas que não aquelas que fariam conosco uma dupla evolutiva uma dupla de crescimento mútuo mas fica para nós essa informação de que o planejamento feito em cidades espirituais como o nosso lar ele começa por um processo de enamoramento de afeto de envolvimento né e não do prazer ou da imposição né isso já deve nos levar a refletir sobre a forma como nós nos relacionamos na terra que não é uma imposição devido a pressão religiosa moral é porque tem que casar porque isso porque aquilo porque vai ficar melhor porque ele está ajudando porque ele é bonzinho porque ela é bonita porque eu estou sozinho porque ah não tem tu vai tu mesmo ah porque eu sou tímido ah porque ela gosta de mim ah porque eu não tenho dinheiro ah porque eu vou crescer socialmente ah porque ela é bonita ah porque ele é muito bonito todas essas coisas são análises terra a terra de relacionamento imaturas não é isso que faz esses enamoramentos astrais espirituais como nós somos imaturos em duas ou uma ou nós não fizemos muitos muitas pessoas né não chegaram a fazer esses processos nesse nível ou nós muitas e muitas pessoas ao longo do tempo devido a uma série de desgastes e principalmente uma coisa que é fundamental que é o nosso livre-arbítrio que é exercido constantemente já cada vez mais cedo a gente vê os jovens com 12 13 15 16 anos altamente comprometidos carnicamente com filhos abortos drogas então nós vemos que esse processo que é tão bonito quando olhado para o mundo espiritual você vê ele tem dificuldade muito grande para acontecer aqui na terra daí que a união ideal aquela que forma uma dupla evolutiva nós podemos conjecturar várias coisas isso é só por si só um tema mas é aquela em que o casal está junto trabalhando na na construção de uma obra de um ideal juntos isso auxilia a uma aproximação e esse ideal mútuo auxilia a que eles vençam todas essas outras dificuldades as barreiras que acabam desviando um do outro da verdadeira realização que é a construção do relacionamento a dois como uma alavanca para o crescimento evolutivo de ambos e da sociedade em que eles vivem nós muitas vezes desvalorizamos até mesmo na casa espírita a estética né até por uma questão de economia ou talvez para que nós é não gastemos com o que nós chamamos de superfluo a parte estética da nossa casa ou da casa espírita ou dos locais parques bosques eles não são bem cuidados e hoje a gente sabe que um local muito arrumado limpinho arborizado florido ele faz bem a alma né então isso é uma reflexão que nós devemos fazer sobre nossas residências como é importante a planta como a vegetação como as técnicas de jardinagem as técnicas de lidar com com bonsai jardinagem flores como isso vegetação terra como isso é importante né porque o apura o apuro da estética ela é ajuda a gente melhorar a nossa sensibilidade humana a arte ela não é algo que nós possamos abrir mão porque a arte está intrinsecamente relacionada as questões dos valores e da sensibilidade humana tanto é assim que as zonas inferiores as zonas umbralinas as zonas astrais elas são cinzentas descoloridas pesadas enegrecidas sujas e quando você olha uma cidade extrafísica você vê a beleza né estradas largas olha o que ele diz cortava verdura da paisagem plantadas a espaços regulares árvores frondosas ofereciam sombra amiga bancos caprichosos convidavam o descanso nós não queremos nem ter árvore para não ter trabalho de varrer então a gente deve começar a se ater aos detalhes a vida merece ser valorizada inclusive nos detalhes a estética não é algo superfluo dentro do possível nós devemos cuidar de ter vegetação plantas jardins nas nossas residências devemos nos cercar de verde principalmente nós que moramos em cidades grandes e poluídas dentro do possível ter árvore o Rio de Janeiro por exemplo o local que a gente vive é um local extremamente quente esse mês que passou março e abril nós chegamos a abril que já não era mais verão até 40 graus vários dias seguidos e mesmo assim você passa pelas ruas as ruas todas sem árvores porque dá trabalho então dentro do possível e isso é só um lembrete que a obra está nos fazendo refletir não é nada assim ligado a impor não é nada disso nós devemos dar um pouco de atenção à jardinagem à floricultura à questão das flores à estética à limpeza à higiene ao cuidado a se livrar dos bagulhos que acumulam na nossa casa nós somos uma sociedade consumista então há uma tendência grande de a gente acumular lixo lixo que fica nos nossos quintais e isso sempre é uma energia estagnada sempre é algo que traduz confusão coisa antiga do nosso avô que está lá vamos doar isso vamos jogar fora doar dá para o museu ou dá para quem aquilo usa tem gente que guarda arreio de cavalo dos anos 50 lá no quartinho dos fundos para que isso? porque não fazer ali uma piscina um jardim alguma coisa bonita há mesmo programas de tv e revistas que falam sobre isso são importantes ah mas eu não tenho dinheiro para fazer isso mas nem tudo depende de dinheiro depende de bom gosto a gente pode fazer as coisas sem precisar de muito dinheiro as vezes as coisas são mais baratas do que a gente imagina o que a gente precisa ter é o que? dar atenção a isso também que também isso é um estímulo para nós vivermos então ele começa a falar da água a água extrafísica a água espiritual então o rio azul ele tem uma função que é de grande importância ultrapassa nossa compreensão nós hoje não temos ainda condições de entender toda a profundidade desses conhecimentos mas a gente percebe o seguinte que a água lá não é bem água a gente chama de água mas não é bem água é um líquido extrafísico um líquido astral que é água mas não é água porque a água aqui é H2O é física a água lá nós poderíamos dizer que é a substância astral da água daqui já que todo objeto físico todo objeto físico seja ali vivo ou não vivo ele tem sua contraparte em outros níveis de vibração então a água a água que a gente vê nos rios e tudo mais ela tem sua contraparte astral a sua contraparte extrafísica que não pode ser enquanto está no físico retirada não há descoincidência não tem como nós não temos ainda hoje condições e eu acredito que isso vai demorar milênios talvez disso ser feito o ser vivo o ser vivo biológico ele consegue fazer essa essa descoincidência mas os objetos inanimados não enquanto existirem na terra eles terão sua contraparte astral devidamente colada chumbada a ela o que não quer dizer que essas mesmas substâncias não subsistam por si só independentes no mundo espiritual mas vejam bem é a parte astral dessas substâncias então a água de nosso lar é o substrato evoluído superior do que seria da parte física da parte física da água é um conhecimento um pouco avançadinho mas eu acho que dá pra entender não é então a água de nosso lar exatamente igual a água daqui é uma digamos assim água entre aspas astral essa água entre aspas astral ou espiritual ou extrafísica o nome que quiser dar ela traz uma série de substâncias fluídicas que irão ajudar na limpeza do ambiente na manutenção do ambiente então vamos continuar a leitura aqui as águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui depois se reúnem na regeneração e volta a constituir o rio que prossegue o seu curso normal rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a terra então como disse uma vez um orador nós recebemos os restos de nosso lar digamos assim brincando o esgoto de nosso lar não, não é isso não é nada disso ao contrário as substâncias espirituais essa água espiritual essa água fluídica ela recai sobre terra a terra como uma espécie de bênção invisível essas energias espirituais elas recaem sobre nós constantemente são o que nos auxiliam aqui na terra esse auxílio vindo do mundo superior então as águas de nosso lar terminam como substâncias invisíveis que recaem sobre nós essas substâncias auxiliam na recuperação na saúde na na fluidificação dos ambientes das águas nas inspirações nos socorros nos auxílios essa substância aquosa astral ou espiritual ela tem funções que nós hoje francamente falando não temos nem ideia nem noção mas podemos supor apenas há um que de especulação nisso tudo que a gente está falando mas sempre para o bem sempre para o socorro sempre para o auxílio ao planeta como um todo porque essa água não é só de nosso lar essas águas espirituais vêm de vários distritos espirituais dando um suporte por isso que eu chamei de bênção não é uma graça é uma bênção é uma coisa boa as cidades espirituais elas jorram energias de inspiração de saúde de socorro de sabedoria de discernimento de paz e nós estamos recebendo sempre isso por isso as grandes obras humanas todos aqueles que lutam por um mundo melhor acabam recebendo muitas dessas chuvas espirituais mesmo acontece uma coisa interessante algumas pessoas que saem do corpo em desdobramento em desprendimento espiritual muitas vezes a pessoa sai do corpo e está chovendo no mundo espiritual ela volta para o corpo e não está chovendo ela sai do corpo e está chovendo é uma chuva astral uma chuva espiritual essas tempestades espirituais de certa forma André Luiz narra alguma coisa no livro Obreiros da Vida Eterna essa chuva espiritual ela muitas vezes são essas águas também que ajudam a fazer o que? a limpar o ambiente a descarregar o ambiente muitas vezes na parte física naquele local não está chovendo mas na parte extra física ou seja na parte espiritual há um verdadeiro vendaval um enxágue só para que nós possamos sair de casa e chegar por exemplo em períodos como o do carnaval você vê como a gente dá trabalho a alma pouco evoluída dá trabalho quanto mais a gente evolui a gente começa a ser um auxiliador deles então todo o trabalho de evolução nossa é sair do rebanho cego para começar a se tornar o cão pastor isso é uma alegoria que eu estou falando tá gente e depois mais tarde se tornar o próprio pastor das ovelhas então quanto mais cego nós somos dessas coisas mais trabalho a gente dá não tem jeito aí ele diz assim com efeito a água aqui tem outra densidade muito mais tênue pura quase fluídica quase fluídica o que que é algo quase fluídico já por aí só a gente vê que não tem relação direta com a água como a gente imagina aqui né notando as magníficas construções interroguei a que ministério está afeto o serviço de distribuição imagine elucidou Lízias que este é um dos raros serviços materiais da união divina que diz perguntei ignorando o visitador sorriu e respondeu na terra quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água em nosso lar contudo outros são os conhecimentos nos círculos religiosos do planeta ensinam que o senhor criou as águas ora é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido nesta cidade espiritual aprendemos a agradecer ao pai e aos seus divinos colaboradores semelhante dádiva conhecendo-a mais intimamente sabemos que a água é o veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza aqui ela é empregada sobretudo como alimento e remédio há repartições no ministério do auxílio absolutamente consagradas a manipulação de água pura com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual vamos parar aqui para comentar é um dos raros serviços do ministério da união divina por quê? por causa de tudo isso que a gente falou essa água é trabalhada com os melhores valores para ser dada às almas que não tem condições de por si só absorver esses valores através da vida da mente da oração da meditação dos exercícios de bioenergia e de autocontrole então uma colônia de transição como o nosso lar as pessoas não tem uma autossustentação espiritual mas não tem vejam bem não é que é uma destinação porque isso eu repito é uma conquista essas pessoas então são dadas a elas os fluidos espirituais evoluídos que lhe amparem que lhe sustentem que lhe estimulem uma das coisas mais interessantes para a nossa reflexão é de que o mundo superior estimula o mundo inferior a espiritualidade mais evoluída ela não priva os menos evoluídos de saberes de sensações de sentimentos a gente às vezes pensa que o mundo superior veda a nós o conhecimento o prazer espiritual as vibrações espirituais nada disso eles querem que nós tenhamos isso o problema é que isso tem que ser uma conquista isso isso não pode ser algo dado por quê? porque se eles começarem a falar de física quântica para uma formiga por mais que eles queiram explicar para a formiga da grande sabedoria vantagens que é a física quântica a formiga não tem os sentidos necessários para compreender esses valores então eles não podem falar de física quântica para a formiga eles só podem dar uma folhinha verde saborosa suculenta e aí naquela folhinha verde saborosa suculenta eles vão energizam dão uma energização para que aquilo estimule a formiga a despertar seus neurônios é justamente o que o ministério do homem divino está fazendo com a água ele está colocando valores estimulando que os valores espirituais que vêm do mais alto permaneçam naquele plano e atinjam as pessoas que por si só assim como elas precisam andar no aeróbus assim como a gente sabe que muitas vezes essas pessoas no mundo espiritual elas para se comunicarem precisam usar rádio precisam usar um rádio comunicador porque elas não têm condições telepáticas de se comunicarem ou um celular usam celulares para se comunicar como aqui as águas também eles não têm condições espirituais de absorver do manancial divino essas forças radiantes e contagiantes por isso a água é um dos alimentos por isso a sopa que na verdade a sopa ela nada mais é do que uma forma de dar a essas almas em transição substâncias de sustentação espiritual que as mantenham em equilíbrio isso nos lembra que evolução evolução é uma conquista evolução não é uma graça continua nós conhecemos pouco o valor da água a água é uma dádiva ele chama aqui agradecemos ao pai a água a água é um condutor de energia e é isso que eles fazem por isso que o Ministério da União Divina fala sobre isso nós temos hoje pesquisas aquele japonês Mazaru ou Moto fez pesquisas interessantes em que ele pega a água e coloca por exemplo a água no ambiente com a voz de ditadores falando com raiva e depois ele congela essa água a uma dada temperatura e fotografa os cristais da água ele percebe que os cristais saem deformados mas se ele pega uma outra água e coloca por exemplo no ambiente que se está tocando músicas de Beethoven ou de Johann Sebastian Bach os cristais da água saem maravilhosamente belos outra coisa ele pega a água da fonte que está saindo da fonte lá purinha e aí tem cristais quando pega a água muitas vezes da bica a água que a gente bebe a água não tem cristal está tudo desfacelado então tem até técnicas para você recristalizar a água fluidificar a água tornar a água um alimento e um remédio aqui na terra nós o que a gente faz com essas informações a gente ignora a gente acha ah muito bonito ae puxa vida esse pesquisador ele pegou garrafas e só botou a palavra amor colada isso já era suficiente para fazer um efeito no cristal diferente da água que ele colocava a palavra ódio então vocês vejam como a água que irá fazer o alimento como a água ela é uma condutora fácil de energia daí o que nós temos que fazer estimular as coisas boas quando fomos tomar água quando fomos guardar água como fomos mexer nessa garrafa como fomos fluidificar água colocar os sentimentos bons nós podemos impregnar as substâncias os objetos com energias boas daí a importância de todo qualquer objeto todo qualquer presente nos colocarmos um sentimento bom que esse livro lhe faça muito bem que nós possamos impregnar de amor e carinho sua alma que esse objeto lhe dê coragem lhe dê saúde com a água é muito mais a água é um dos objetos é uma das substâncias que faz isso com mais facilidade daí é recomendável quando nós fazermos o culto fizermos perdão o culto do evangelho no lar nós colocarmos água fluidificada e pedir a Deus as forças do bem da luz e do amor que abençoe aquela água muitas vezes se você tiver uma pessoa doente coloque um copo d'água diferenciado para essa pessoa por quê? porque os bons espíritos eles vão energizar aquela água com aquilo que a pessoa precisa parece algo assim é uma conversa de louco de doido de fanático de esotérico não é nada disso isso é uma ciência divina e o Masaru Omoto prova isso nós espíritas deveríamos estar interessados em estar reproduzindo as experiências do Masaru Omoto e levar isso para as casas espíritas aliando o saber científico ao conhecimento espiritual para que nós pudéssemos levar cada vez mais pessoas esses conhecimentos que André Luiz está nos fornecendo aqui em 1940 e nós ah que bom pegamos a informação e sentamos sobre ela ignorando precisou um japonês fazer essas pesquisas por que a gente não faz isso? porque a gente se acostumou a ter uma visão católica demais das coisas então essa ciência das águas é um objeto é um tema que nós deveríamos dar atenção ah mas eu não sei pesquisar não precisa pelo menos vamos vivenciar vamos abençoar a água que a gente bebe da nossa casa da nossa geladeira vamos ter uma relação de abençoamento com as pessoas nos objetos que a gente fornece às pessoas vamos nos encher de luz e não de umbral então essa ciência das águas ela é maravilhosa vale a pena a internet está aí mas a gente está aí as águas há vários artigos o que nós precisamos a própria oradora Nete Guimarães no programa que ela tem na rádio Rio de Janeiro nas terças-feiras falou sobre essa pesquisa com feijão a mesma coisa os feijões que foram colocados com amor e com paz cresceram mais rápido os feijões que as pessoas falavam palavrão xingavam e odiavam definharam e morreram também ela falou de pesquisa com ratos mesma coisa ratos com a mesma doença colocados sobre o passe e com remédio os ratos curaram mais rápido colocaram só com remédio demoraram mais a curar e colocado com remédio paz e água fluidificada mais rápido ainda foi a cura então essas pesquisas vejam bem são maravilhosas porque nos mostram que isso que André Luiz está falando da substância da água e porque que é o ministério da união divina que os abençoa que são o que as pessoas mais qualificadas mais espiritualizadas mais desapegadas daquele ambiente então até na fluidificação da água esse critério nosso nas casas espíritas também precisa ser trabalhado com carinho e sem atrito e sem nem a gente que já conhece isso a gente não deve nem criar celeuma mas devem ser as pessoas com mais sentimentos bons que devem fluidificar a água na maioria das regiões da extensa colônia o sistema de alimentação tem aí suas bases acontece porém que só os ministros da união divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós cabendo-lhes a magnetização geral das águas do rio azul então é isso que eu falei nós temos que primar pela excelência todo o trabalho veja bem não é misticismo é disciplina todo o trabalho ele pode ter níveis de sucesso quanto mais nós colocarmos disciplina amorosa assistencial socorrista no trabalho maior será o sucesso daí que por exemplo a fluidificação da água ela por si só deveria exigir de nós um maior cuidado por exemplo se a pessoa fuma ela dá passa mas fuma talvez não seja a pessoa ideal para fluidificar a água se a pessoa bebeu no dia anterior álcool alcoólico ou se serve de alcoólico com talvez não seja a pessoa ideal para fluidificar a água se a pessoa acabou de comer está com o estômago cheio comeu muito salgadinho lá fora no centro talvez não seja a pessoa ideal para fluidificar a água agora se não tem outra talvez é o que possa lançar a mão mas se nós fizermos um critério de dedicação os resultados serão mais maravilhosos e nós crescemos servindo então vale a pena dedicação mas são dicas a gente precisa entender que aqui na doutrina espírita as pessoas terão ideias diferentes mas é um trabalho que a gente tem que fazer com amor independente das falhas que cada um de nós tenhamos cada orientação é cada orientação possamos abençoar e aprender e refletir sobre a ciência das águas como um elemento que passa energia e não só boa então vamos abençoar as águas não é isso? com todo o nosso carinho independente do formato ou do jeito não estamos aqui estamos apenas num estudo não queremos de forma alguma criar necessárias divergências é apenas uma reflexão que nos leva a pensar por exemplo que lá quem cuida da fluidificação da água são os mais evoluídos os mais bem preparados os mais espiritualizados então essa fazem eles o serviço inicial de limpeza e os institutos realizam trabalho específico no suprimento de substâncias alimentares e curativos tudo isso é colocado na água para então você ter toda a assistência aos habitantes de nosso lar então vocês vejam como o carinho o cuidado do espírito superior em dar ao espírito que ainda não tem condições recursos para que ele possa ficar bem ao contrário do que se imagina a arrogância a agressividade e a imposição não são os caminhos do da evolução espiritual o caminho da evolução espiritual é o amor é o cuidado então muitas vezes a gente se se arvora arrogantemente numa postura de não assistência porque acha que a pessoa tem que caminhar por ela mesma quando na verdade essas reflexões que nós estamos vendo aqui é que o espírito mais superior tem mais paciência e tem a consciência de que os processos da evolução não dão saltos que pessoas que tem esse ou aquele problema vão demorar às vezes duas três quatro encarnações até despertarem para certos valores que você não pode sacudir a pessoa dar um saculejão e chamar ela de de preguiçoso acomodado xingar você tem que dar a ela educação gradativa amorosa paciente nós não podemos ficar aflitos porque o outro não caminha nós temos que dar estímulos como por exemplo a fluidificação da água para que o outro engatim maioria da população ainda engatinha espiritualmente e se nós estamos querendo deixar de engatinhar e começar a andar precisamos lidar com aqueles que ainda engatiam e querem ficar engatinhando mais paciência mais carinho mais amor e mais assistência a assistência ela muitas vezes ela é dar o peixe infelizmente aqui está mostrando para a gente isso até que a pessoa consiga por si só andar você pescar você precisa dar o peixe porque senão ela morre de fome porque ela não tem de imediato recursos dentro dela mesma para buscar esse peixe por mais que você fale como é o processo ela não tem cognição para entender isso a gente vai falar a gente fala aqui das águas mas se é que alguém vai ouvir isso né mas o que acontece muita muita maioria das pessoas isso vai entrar para um ouvido e vai sair pelo outro André Luiz falou isso nos anos 40 e nem hoje você tem um trabalho claro sobre isso nas casas espíritas isso algumas casas espíritas dão alguma atenção a isso mas a maioria das pessoas ignoram solenemente tudo isso e na verdade isso daqui é o que? é uma permissão que o mundo superior está nos dando para acumularmos mais saberes e ao longo desses anos todos pesquisas como o do Masaru ou o Moto confirmaram isso que o Chico Xavier está falando os magnetizadores do século XIX já tinham confirmado isso André Luiz está falando uma novidade nos anos 10 nos anos 20 nos anos 30 já tinham pesquisas falando sobre isso sobre o magnetismo e a água na Índia antiga você já tem saberes sobre isso então o que nós precisamos entender é o seguinte o conhecimento espiritual não ficará enterrado só porque nós não queremos saber muitas vezes por termos uma postura acentuadamente religiosa cristã ocidental nós achamos que tudo tem que vir como uma graça como algo do outro para nós e não como uma conquista do nosso trabalho no bem quando na verdade por exemplo na área da educação pessoas se formam e trabalham para construir um melhor caminho da educação das pessoas então você tem centenas milhares de pesquisadores professores doutores mestres que buscam dentro da sua visão de mundo o que? construir melhores caminhos para instruir as pessoas isso é evolução no campo da medicina é a mesma coisa a cesariana ela não chegou onde chegou à toa o trabalho da cesariana a cirurgia foram pessoas que dedicaram seu tempo sua motivação para que nós pudéssemos hoje usufruir disso tem um filme interessante o óleo de Lourenço o óleo de São Lourenço que mostra a dedicação de um pai a partir do momento em que o filho tem uma doença e como essa dedicação dele fruto do amor que ele tinha pelo seu filho permitiu que várias outras pessoas se beneficiassem isso que é evolução a evolução não é você ficar no alto do monte esperar que o sacerdote vem e te abençoe que abençoe a tua água que faça oração para você a oração é você a evolução ela é lei de progresso você busca o progresso e o progresso você atinge então o servir ao outro é um dos caminhos que nos estimula a conhecer mais a buscar mais e a nos aperfeiçoar nos distintos saberes espirituais não adianta a gente pensar que tudo vai vir de mão dada do mundo superior nós temos que arregaçar as mangas e meter a mão no trabalho do bem o aperfeiçoamento ele é pessoal e quando há o aperfeiçoamento pessoal feito com amor com bondade e com simplicidade eu consigo auxiliar outras pessoas talvez não para uma mudança agora porque ninguém muda ninguém mas nós somos nos tornamos o que? acendedores de luz na consciência dos outros através do nosso exemplo palavras também blá 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 esses estudos mas principalmente nossas ações possamos então usar esses saberes para nos estimular nos motivar a viver esta encarnação não esperando o céu lá no mundo espiritual mas tornando a nossa vida um céu interior através do trabalho no bem fazem eles o serviço inicial de limpeza os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentar e curativo então com a água eles conseguem colocar substâncias de alimento e substâncias de cura que os habitantes de nosso lar precisam para começarem ao longo do tempo irem se melhorando por isso que é uma colônia de transição porque os habitantes que estão lá estão não conseguem por si só fazer esse trabalho de recuperação há um estímulo carinhoso e paciente paciente por quê? porque as reações de cada um variam conforme o tempo o trabalho que a gente faz nas reuniões mediúnicas na casa espírita tem esse caráter esse caráter assistencial acolhedor acarinhador nós devemos ter impaciência com a falha do outro com a imperfeição do outro com a limitação da compreensão do outro ao contrário nós temos que ser começar a pensar nessa visão de tutores se nós temos mais conhecimento se nós temos mais bondade se nós temos mais amorosidade que nós possamos ter também mais paciência mais equilíbrio paciência em que sentido no sentido de fazer o nosso trabalho e não esperar tanto que o outro mude que muitas vezes a mudança só acontecerá ao longo das décadas das próximas 40, 50, 80, 100 anos as próximas 10 décadas não será algo fácil como até mesmo a nossa mudança a gente percebe a gente que trabalha no movimento espírita que busca o conhecimento espiritual como é difícil a gente também mudar nas nossas imperfeições quando os diversos filhos da corrente se reúnem de novo no ponto longínquo oposto a este bosque ausenta-se o rio de nossa zona conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais então essas qualidades espirituais de luz de amor e de paz são levadas para outras regiões do mundo espiritual até caírem na terra claro que absorverá cada vez mais quem tiver mais predisposto para isso André Luiz fala eu estava embevecido com as explicações no planeta objetei jamais recebi elucidações desta natureza e a grande realidade é essa André Luiz está levantando um pequeno véu um pequeno véu do que acontece nas relações físicas e extra físicas as relações do plano físico com o plano espiritual está levantando um pequeno véu um véu que é permitido no nível de nossa compreensão ele não vai muito além mas o pouco que ele vai já é algo que nunca foi dito antes da explosão mediúnica muita coisa que André Luiz fala outros espíritos já falaram antes no Brasil e em outros países mas toda essa revelação espírita ela traz informações que nós nunca tivemos de forma clara para o homem comum essa é uma das grandes missões da doutrina espírita levar para o homem ocidental para o homem enraizado ainda numa visão muito presa a formalismo religioso noções de espiritualidade o trabalho espírita é um trabalho de educação os grandes educadores da humanidade fizeram um trabalho como Paulo Freire e tantos outros fazem e fizeram um trabalho para buscar alfabetizar levar as letras a cultura o saber as pessoas as crianças os jovens e o adulto o trabalho da doutrina espírita é o mesmo não adianta a gente falar da tecidura etérica do plano mental de Saturno nós precisamos auxiliar a massa que ainda mata que ainda rouba que homenageia torturador que não entende que são direitos humanos que ainda é corrupta que ainda bebe que ainda se vicia que ainda fica preso a sexolatria nós temos que levar a nós orgulhosos e egoístas os valores espirituais a missão da doutrina espírita do centro espírita do saber espírita é isso não adianta nós só ficarmos presos a gabinetes mas auxiliarmos a massa a pensar melhor isso não quer dizer que a gente abra a mão de uma pesquisa espiritual mas a pesquisa espiritual ela é precisa ser feita por nós espíritas sim aqueles que fizeram academia que são afeitos a isso dentro do possível a casa espírita deve abrir espaço para a pesquisa para a busca para o questionamento sem dogmatismo porque a doutrina espírita não é dogmática o espírita é dogmático mas a doutrina espírita não é dogmática Kardec não era dogmático nós espíritas somos demasiado dogmáticos devido a milênios de igreja católica mas isso também não quer dizer elitismo a pesquisa ao contrário do que se imagina pesquisa não tem nada a ver com elitismo pesquisa é uma coisa prazerosa que deve ser estimulada para todos quem sabe pesquisar deve estimular nos outros no ato educacional a pesquisar as coisas espirituais não só teoricamente mas na prática não tem elitismo ao contrário mas ao mesmo tempo em que você possa abrir para os poucos para os poucos que ainda se estimulam a pesquisar a escrever a estudar nós devemos ter uma vivência fraternal de acolhida a essa massa há pouco tempo eu soube da jovem de 14 anos que se suicidou isso é triste gente nós temos que levar esses saberes esses conhecimentos não adianta a gente ficar aqui debatendo detalhes sobre ele falou a palavra astral a palavra astral não é da doutrina espírita gente lá no mundo espiritual eles falam astral vamos ficar em debate disso ou vamos levar as pessoas as crianças jovens saberes que ajudem eles a não engravidar tão cedo a não matar sua encarnação no nascedor a não se suicidar a não se drogar a buscar lidar com os conhecimentos espirituais mas de uma forma não mística não medrosa não religiosa no sentido religiosismo medieval mas de ser autossuficiente não é isso? o homem é desatento há muitos séculos respondeu Lisias essa é que era vindo de verdade desatento nós somos desatento há um conjunto de saberes valores e ele diz o que sobre a questão das águas o homem é desatento há muitos séculos o mar equilibra-lhe a moradia planetária o elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico a chuva dá-lhe o pão o rio organiza-lhe a cidade a presença da água oferece a benção do lar e do serviço entretanto ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo esquecendo que é filho do altíssimo antes de qualquer consideração aí eu não tenho como não falar do problema do rio doce a tragédia do rio doce é uma tragédia da desatenção dos homens e aí vocês vão dizer ah, mas isso foram os políticos mas quem coloca os políticos lá ah, mas a gente tem limite porque o político é colocado pelo partido mas vejam bem nós pesquisamos em quem votamos nós realmente escolhemos todas as opções do leque ou nós votamos nos nomes que as pesquisas nos impõem em geral nós não colocamos as pessoas pelas ideias que elas defendem nós olhamos o partido nós olhamos o nome a fama nós damos aquele voto útil quando nós começamos a amadurecer o nosso voto e começamos a olhar as pessoas que defendem as ideias ligadas por exemplo a defesa das águas há uma regra justa na administração das coisas da natureza aí nós começaremos a ter mudanças como já acontece em muitos países em termos de mundo graças a Deus graças às forças divinas que dirigem esse planeta há muita melhoria no planeta há rios na França na Inglaterra que eram poluídos durante todo o século quase todo o século XX e hoje estão respirando então tudo depende do esforço a qual nós dedicamos para a melhoria do nosso meio ambiente nós somos desatentos a Baía de Guanabara está poluída a coisa mais desoladora é você ir em Paquetá e ver a sujeira ao mesmo tempo que você vê a beleza de Paquetá você vê a sujeira de Paquetá a lagoa de Araruama quando eu era criança era limpa uma vez eu fui lá nos anos 90 no final dos anos 90 perdão no ano 2001 estive lá na casa de uma amiga e aquilo tudo poluído não sei como está hoje se melhorou ou não mas vejam bem o elemento acoso é fundamental boa parte do nosso organismo é composto de água a água ela é essencial para a nossa vida e você vê o problema da Vale do Rio Doce do Rio Doce o Rio Doce foi destruído pela ganância dos homens que não tomaram as devidas preocupações por lucro para não gastar tanto para ter maior aumento de custo benefício e não havia na administração pública critérios severos de administrar isso provavelmente via corrupção e suborno então vocês vejam nós ainda somos pessoas que poluímos nós vamos à praia e colocamos o lixo na areia saco plástico sabendo que tartarugas poderão ir lá comer e se engasgar o que você tem hoje é o que baleias morrendo por causa da substância plástica que estão nos oceanos hoje tem um jovem alguns projetos para tirar essa substância plástica que o plástico ele não se destrói mas ele se dissolve e aí se mistura com o alimento então várias espécies estão se levando à extinção porque ao absorver o seu alimento vem muito plástico você vê tartarugas morrendo engasgadas ou seja o ser humano é desatento nessa visão nesse contato com a natureza hoje você já tem todo um trabalho de reflexão ecológica mas ainda é aquilo que a gente estava falando é um trabalho de formiguinha por quê? porque nós até lemos mas não ainda colocamos isso como uma prática urgente para a nossa vida é algo assim que entra para o nosso ouvido e sai pelo outro sem perceber que isso de alguma forma já é a tecetura sabe quando a gente tece a tecetura kármica de prejuízos futuros para nós a nível pessoal e coletivo então esse problema das águas espirituais da valorização da água física como uma bênção isso ainda é um objeto que nós precisamos meditar mas não meditar para dar satisfação para mim para quem quer que seja para você para ele para ele não meditar para que nós possamos a nível pessoal modificar a nossa conduta com relação à natureza à água à ecologia ao planeta essa postura tem que ser pessoal ela não tem que ser confessada para ninguém eu tenho que criar o meu roteiro pessoal de mim para comigo roteiro pessoal de amadurecimento como a partir do conhecimento fornecido por André Luiz no capítulo 10 nos bostos das águas eu acho que posso melhorar minha relação com a água com a vida com o planeta isso não pode ser algo que alguém me imponha porque na verdade eu só vou fazer na medida que o meu esforço me der ninguém pode impor a ninguém que se esforce nesse sentido daí a importância de nós estarmos aqui hoje sentados aqui estudando esses esses assuntos porque na verdade nós ainda somos pequeninos indisciplinados e desacostumados no caminho da espiritualização por isso precisamos sentar juntos estudar sim refletir e não julgar ainda as nossas imperfeições no sentido de pisar na cabeça do outro devemos sim nos estimular para vencer séculos e séculos de obscurantismo íntimo ele diz assim o homem é desatento o mar equilibra lhe a moradia a chuva dá-lhe o pão a presença da água oferece-lhe a bênção do lar entretanto ele se julga o dominador do mundo dominador absoluto do mundo esquecendo que é filho do altíssimo filho da causa primária filho do criador de universos antes de qualquer consideração virá tempo contudo em que copiará nossos serviços encarecendo a importância dessa dádiva do senhor vejam bem olha só que coisa interessante virá tempos em que copiará nossos serviços nós já estamos aqui hoje o que? refletindo sobre essas questões a gente já falou aqui sobre o cuidado da água na casa espírita a gente já falou aqui da da necessidade de ao valorizarmos esse conhecimento se isso é algo realmente útil começarmos a na escolha dos políticos que nos dirigem colocar isso como uma pauta séria não como promessa mas pelo currículo se eu contrato uma pessoa para a minha empresa eu não vou olhar o que ela me promete eu quero saber qual é o currículo dela o que que ela fez então a nossa escolha política dentro do possível precisa ser dentro do currículo a gente vai errar claro mas se nós não fizermos uma escolha curricular fica mais difícil fica mais difícil então o que que acontece virá tempo em que copiará nosso serviço precisamos saber o seguinte isso foi 1939 e 1940 hoje qual é a ciência espiritual da água Mazaru Omoto é um caso quem está pesquisando sobre a limpidez da água sobre a despoluição dos mares aonde estão essas pesquisas aonde estão esses livros aonde está a nossa leitura sobre esse assunto aonde está o nosso interesse na valorização da água e da vida e da ecologia e da limpeza dos mares e da limpeza dos rios eu ainda jogo lixo no rio eu ainda jogo sofá no rio eu ainda jogo esgoto no mar eu ainda deixo latinha de cerveja na praia como está minha postura pessoal eu estou enganjado em algum trabalho de limpeza das praias das florestas dos bosques da praça da minha casa ou eu espero que alguém vá lá e limpe eu ainda jogo lixo no bueiro como é que é a nossa relação com o mundo é uma relação assistencial é uma relação denigna ou nós ainda somos um peso para o planeta nós ainda é destruirmos o planeta com nossas pequenas ações pessoais são essas reflexões que ele está nos dizendo porque virá um tempo em que isso que já é feito no nosso lar será feito aqui na terra mas isso vejam bem não tem como ser previsto isso pode acontecer daqui a 10 anos daqui a 50 anos ou daqui a mil anos pode ser que um um país já esteja fazendo coisa parecida mas vou falar para vocês nós não estamos lá nós estamos no Brasil eu não posso falar se isso já é feito na Noruega na Finlândia na Suécia ou no Japão mas é interessante o que a pessoa tem uma grana é empresário será que lá tem alguma coisa interessante pode ser trazida para cá não pelo lucro mas pelo o bem que possa fazer a sociedade brasileira que nós vivemos já é um começo compreenderá então que a água como fluido criador olha o que ele diz fluido criador olha o que ele diz vamos refletir água como fluido criador a água dá vida a água irriga a água cria as florestas que surgem os animais e o homem sobrevive a água é criadora nós viemos da bolsa do útero dentro do líquido amniótico que é um líquido aquoso nós surgimos de dentro das águas entre aspas é o fluido criador nós somos formados por 70% de água no nosso organismo compreenderá então que a água como fluido criador absorve em cada lá as características mentais de seus moradores nossas caixas d'águas são diferenciadas umas das outras parece coisa fantasiosa mas a água que nós bebemos é impregnada pelo fluido que nós temos a água que nós bebemos é impregnada pelo fluido que nós temos pessoal e coletivo a água no mundo meu amigo não somente carreia os resíduos dos corpos mas também as expressões de nossa vida mental os acasos com a água assim ou a água assado refletem a confusão ou a solução que está a nossa alma então a nossa limpeza o nosso cuidado com a água da nossa caixa d'água por exemplo é uma reflex é uma reflete um tanto do nosso cuidado com a nossa vida da nossa motivação pela vida toda a nossa vida mental é impregnada impregna a água será nociva nas mãos perversas útil nas mãos generosas e quando em movimento sua corrente não só espalhará bênção de vida mas constituirá igualmente um veículo da providência divina absorvendo amarguras ódios e ansiedade dos homens lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima vocês vejam a água ela tem inclusive todo esse fator que ele está dizendo terapêutico nas crenças afros né você tem aquela coisa dos banhos o problema ali baseia-se penso eu posso pode haver mais coisas é claro mas vamos limitar apenas essa reflexão a fé e a água a fé e a água as substâncias que são colocadas banhos disso banho daquilo tudo bem a gente não vai falar sobre o que a gente não conhece mas a fé e a água estão na raiz desses banhos que a gente vê no hinduísmo nas religiões da Umbanda do Candomblé a fé e a água é a raiz básica disso nós deveríamos ao tomar banho orar vibrar energizar jogar luz para o chuveiro para que essa luz retorne sobre nós e nos energize né é essa relação bioenergética da água conosco pode auxiliar a nossa recuperação não vai ser o fator proponderante da cura mas é um auxiliar e pode nos auxiliar a desvincular de energias deletérias que tão naturalmente devido a nossa inferioridade a gente ainda acumula aí ele diz o parte final calou-se o interlocutor em atitude irreverente enquanto meus olhos fixavam a corrente tranquila a despertar-me sublimes pensamentos vocês vejam como deve ser angustiante para o habitante do mundo astral do mundo espiritual lidar com uma série de saberes aos quais nós não temos sensibilidade para absorver aqui na terra então um trabalho como o do Mazaru ou Motu e devem haver muitos outros deveriam receber por exemplo de nós uma maior divulgação mas não só o lado espiritual os trabalhos ligados ao assoreamento dos rios a limpeza da Baía de Guanabara a limpeza dos locais que a gente mora Baía de Guanabara porque eu moro aqui no Rio mas o Brasil no mundo você tem locais poluídos porque está poluído porque o sistema de esgoto não pode ser uma coisa que auxilie na limpeza há saberes sobre isso ou não há o que a gente pode pesquisar como é que a gente pode cuidar para que a gente possa ter água amanhã o que se fala sobre isso muitas vezes a gente na doutrina espírita fica muito limitado a uma relação extremamente religiosa tradicional formal quando na verdade a doutrina espírita nos revela que nós somos seres espirituais interconectados com o cosmo com o universo a terra é o nosso lar a terra é a nossa casa nossa residência nossa morada então nós somos espíritos então tudo é espiritual quando nós falamos do desastre do Vale do Rio Doce isso precisa levar a uma maior reflexão todos os acontecimentos da nossa vida devem nos levar a uma reflexão por que que aconteceu? quem são os responsáveis? por que que isso aconteceu? será que o lucro de alguns deve ser justificativa para matar o Rio? e por que que isso está sendo colocado assim? quais são os valores defendidos pelas pessoas que permitiram que isso acontecesse? são os meus valores? como eu posso mudar esses valores? não vai ser batendo em ninguém fazendo atentado violência agressividade é um trabalho de educação de formiguinha é um trabalho lento que começa a partir de nós mesmos nós temos que começar a dar levar a sério essa ciência divina que é a sabedoria das coisas que a doutrina espírita nos revela e a partir do momento em que nós começarmos a dar um pouco de atenção a isso nessa vida correria corrida que a gente tem nossa relação com o mundo modifica-se nossa relação com as coisas se transforma precisamos estar atentos a esses detalhes esse capítulo 10 é um capítulo que acima de tudo ele é uma revelação esse capítulo nos traz as informações de que a água é um veículo condutor de energia para o bem ou para o mal e de certa forma a poluição demonstra a doença de nossa espécie de nossa sociedade o rio poluído o mar poluído demonstra o egoísmo e a indiferença do cuidado que nós temos tido com as coisas nós vivemos pulando de galho em galho sempre insatisfeitos e por isso destruímos o mundo que nos cerca nossa relação com a natureza não deveria ser uma relação de destruidores mas de comunhão essa comunhão com a natureza refletiria a comunhão com Deus não adianta a gente falar de Jesus amor ao próximo os espíritos santos anjos e nós continuarmos sendo poluidores destruidores medrosos agressivos pensando apenas em lucro e prazer por isso que é o ministério da união divina que abençoa as águas que fluidifica as águas porque sendo o nosso lar uma colônia de transição as pessoas que lá estão não adquiriram essa capacidade na sua encarnação cabe a nós tomarmos a partir dessas reflexões uma sincera tomada de consciência de que tipo de ser humano nós queremos ser não vamos pensar em próxima vida em desencarne não eu quero ser uma pessoa que necessite o tempo todo ser tutelado por alguém porque não sou capaz de fazer ou quero começar a construir valores e atitudes dentro de mim que me dotem da capacidade de autossubsistência de autoequilíbrio de autodissernimento quanto mais vulnerável incapaz e limitado eu for mais suscetível de influência obsessiva eu sou mais suscetível de influência do meu passado desequilibrado eu sou então ao contrário do que se pensa o coitadinho o limitado o que está sempre buscando um líder alguém para ele ficar parasitando é sempre alguém mais vulnerável a obsessão a vampirização e a manipulação evoluir é começar a se organizar entender o mecanismo das coisas que o mundo e o universo que nos cercam não são desprezíveis nem indispensáveis e começar a nos a querer parar de engatinhar como se fôssemos ainda um cachorrinho andar em quatro patas e começar a engatinhar querer deixar de andar em quatro patas como o bebê e começar a engatinhar ainda que na caminhada nos inícios nós não consigamos acertar porque somos imperfeitos mas essa imperfeição não pode servir de justificativa para o não andar então vamos pensar que o Cristo que dirige o planeta é uma alma super paciente porque está há muitos milênios nos conduzindo com amorosa abnegação e dedicação que esse capítulo no bosque das águas possam ser possa ser um capítulo de virada de mesa que nós possamos com muita simplicidade e com muita descrição porque isso está voltado para nós mesmos e não para os outros é uma questão pessoal não adianta porque há uma tendência nossa a fugir das mudanças pessoais cobrando dos outros vamos mudar a nós vamos buscar fazer o que temos que fazer a nível pessoal com amor e não com ostentação não para dizer que é mais superior que é que é superior perdão que é melhor que é mais evoluído não é nada disso mas para nós começarmos a tirar o umbral da nossa aura para nós começarmos a não deixar nos manipular pelas forças negativas do atraso e a partir do momento em que nós começamos a limpar a nossa consciência com atitudes simples mas que levam o planeta a uma harmonia nós começamos também a perceber outras pessoas afins que estão no mesmo caminho e juntos em grupo poderemos fazer lentamente um trabalho de fortalecimento mútuo e de socorro e de disseminação desses valores para o coletivo não visando se tornar Chico Xavier fulano ciclano beltrano nada disso mas nos tornar nós mesmos um pouco melhor nós mesmos um pouco mais ecológicos não vamos criar fantasias de evolução que nós não temos evolução não é nada disso evolução é antes eu enchi a cara hoje não bebo mais isso é progresso fiz um movimento para melhor então ontem eu desconheci os valores da água hoje eu já abençoo a água o copo que eu dou é isso é a partir do momento em que eu começo a entender a ciência das coisas porque esse capítulo é todo ele uma ciência espiritual ciência espiritual é isso você identifica certos informes como eles estão intrinsecamente relacionados ao amor ao próximo a comunhão com o cosmos a comunhão com Jesus com Deus com todos aqueles que primam pela evolução do mundo e das seres e das coisas é isso é ao mesmo tempo uma união cósmica uma união mística e ao mesmo tempo um embelezamento estético de nossas casas de nossas consciências de nossos pensares de nossos sentires que o Cristo vivo modelo de nossos destinos nos estimule a através das reflexões maravilhosas do espírito de André Luz começamos a olhar para a água como uma dádiva divina a qual nós podemos utilizar como instrumento de nosso crescimento abençoando iluminando limpando a louça e lavando o banheiro e tomando banho ficamos por aqui gente que Jesus nos ampare nos inspire e que nós possamos juntos caminharmos de mãos dadas na melhoria de cada um buscando ser útil e difundir esses valores conhecimentos para quem sabe amanhã o nosso mundo se torne esse mundo de regeneração que todos nós queremos que todos nós queremos Obrigado.